fala galera que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de brasil 2017 galera pedindo a vocês se inscreve no canal de seu like compartilha nas redes sociais galera e esse galera também se inscreve no canal dos parceiros que estão aí na descrição galera no último vídeo a gente foi muito bem conseguimos a vitória aqui contra a equipe do coiabá a gente ganhou de 4 a 0 pra eles foi gente jogou muito bem ali contra a equipe do coiabá também jogamos aqui contra a equipe do volta arredonda conseguimos também a vitória mas teve um jogo aqui que eu pensei que estava gravando mas não estava gravando que foi aqui contra a equipe de confiança mas a gente entrou aqui a gente de 12º avocados chegamos aqui em quinto colocado aí no último vídeo se você não viu o vídeo passar galera pra ver que foi muito top a gente conseguiu altas vitória lá no vídeo foi a gente jogou muito bem com essa forma sobre está aí agora e se declarando logo mais vai ter vídeo de brecha dos inscritos se vocês quiser assistir vai vai tá muito top está muito top a gente estava gostei muito da recepção de vocês e do primeiro vídeo que teve que eu postei ontem então no próximo vídeo também ela deixa o like você e vocês não a gente bateu a meta dos 20 20 like ali passamos ali de 20 lá primeira vez que o vídeo meu vídeo aqui não é 6 horas 6 horas de vídeo bateu ali os 20 e 20 likes gostei valeu mesmo pela recepção de vocês então bora focar nosso jogo aqui aqui com o nosso campeonato aqui com juívio a gente vai jogar aqui quatro jogos aqui como sempre se deve entrar o quinto se não devem só joga com as vão pegar o ipiranga vamos pegar aqui a equipe do botafogo vamos pegar aqui o bragantino e por último aqui a equipe do rio se der a gente entrar aqui contra a equipe do do sampaio correia então esse é bom que vamos aqui para o jogo aí contra a equipe do ipiranga a gente está com essa formação e vem atravessando uma boa fase com essa formação então vou continuar com ela vou deixar aqui o combate do aqui com o daí ou com o março quem tem armação e velocidade finalizações eu vou deixar com ele e eu acho que eu vou com esse mesmo time que a gente vindo uma bela vitória em cima da equipe do coiabá então é isso aí vamos que vamos encontrar a equipe do ipiranga é isso galera rola para o começo primeiro tempo ali contra a equipe do ipiranga é 1 a 0 ali já no comecinho do jogo qual ali do nosso meu campo ali ao daí é 2 a 0 ali Leandro nossa 3 a 0 ali Marlisson boa começamos bem aqui no primeiro tempo fora de casa 60% de posse bola contra 40 deles ou 2 o chute contra 6 nossa gente está destruindo no jogo vamos para o segundo tempo é a coldes ali michel faz diminui ali bora fazer uma mudança aqui no time bora botar aqui esse cadê renan renan teixeira aqui mais marcação no meu campo e eu acho que é só substituição não vou botar aqui danley aqui no lugar de sapete de leandro sapete é só essas duas substituição um 3 a 1 ali para a gente a 3 a 2 cabo de jogo seu juiz pô conseguimos a vitória e contra a equipe do ipiranga ali tem jogo ali pela eliminatória aí da américa do sul o brasil ali vai empatando ali contra o contrário que não só perdeu ali para a equipe do uruguai tá muito mal o brasil chover que o brasil ainda estava no g4 com 19 pontos a gente também eu pensei que tenha saído não estão ali ainda para ver aqui quem a gente vai pegar agora é o botafogo vamos pegar o décimo segundo colocado fomos com essa vitória gente entrou no g4 será não não entramos ainda no g4 estamos ali com 44 pontos vamos pegar agora a equipe do botafogo a gente tem que conseguir essa vitória estou jogando quase a mesma camisa então pode jogar aqui de branco o time não tá cansado tô gostando de ver a gente boa vitória e só quase que eles conseguem empate lá no finalzinho mas a gente conseguiu sair de lá com a vitória eu vou jogar com esse mesmo time bom que vamos aí contra a equipe do botafogo esse galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do botafogo e já é 2 a 0 ali pra gente 3 a 0 ali 4 a 0 ali nossa 5 a 0 ali nossa nossa tá jogando muito aí nosso time 5 a 0 e contra a equipe do botafogo bora dá uma olhada aqui nossa gente está destruindo novamente aqui no jogo nosso pensei que a gente não ia conseguir ali entrar no g4 acho que já nesse vídeo é nesse jogo aqui eu acho que já tá aí no g4 não tem ninguém cansado então vamos que vão a impressão do tempo 5 a 0 ali no primeiro tempo e diminui ali quando não tenho nem pra ver quem foi para se foi marcel ali diminuiu para fazer uma mudança só pra dizer que a gente fez botar aqui esse renan teixeira vou botar aqui também novamente mudar aqui de lado e no ataque vou botar que cirou aqui no ataque é só essas mudanças ali 5 a 1 e contra a equipe do botafogo será que a gente entrou já no g4 bora dá uma olhada aqui estamos a ligar estamos ali no g4 aí com 47 pontos quem está ali na cola da gente eu volto arredondo ali com 44 vão pegar agora a equipe do bracantino que está lá em baixo tá pra ganhar esse jogo aqui e fazer bonito bora ver aqui ó nosso time não tá cansando nosso time não tá cansando tô gostando de ver essa nossa equipe que ela já não vamos dar ninguém vivendo nós três vitórias já conseguiu tive aí e fazendo mais de três gols então eu vou deixar assim bom que vamos encontrar a equipe do bracantino e se galera rola pra quase primeiro tempo ali contra a equipe do bracantino é um a um nós fizemos que a gente já ia começar a perder um a um empatamos ali não sei nem que fez juliano ali está amarelado bora ver a tonça um ali pra gente rádor aí vai mais um pra gente estamos conseguindo aqui a vitória parceira porque então tô com a mesma forma essa formação também quando os dois times se joga igual apela mais para a máquina a máquina ganha chover que a gente tá conseguindo a vitória parcial eles estão jogando muito melhor que a gente é o nosso time não tá cansado então vamos que vão aí para esse segundo tempo todos vão ali pra gente contra a equipe do bracantino bora que fazer uma mudança aqui no meu campo vou botar aqui esse renan teixeira mais marcação eu vou botar aqui esse danne também marca não é marcação e finalização é mais um pouco mais de marcação e se gostava a marcação e velocidade também bom que vamos aí para o restante do jogo minha cor nossa nossa pensei que ele ia conseguir a vitória ali a gente fique 4 a 2 e contra a equipe do bracantino estamos muito bem ali na frente nossa ele está atravessando uma boa fazenda dois vídeos e só vitória será que a gente vai fechar o vídeo aqui só com vitória que agora vão pegar a equipe do bracantino é ó temos um desfoque aqui quem foi que saiu do nosso time tá suspensa aqui henrique matos 3 cartões e nossa a gente tá devendo galera estamos ali ó negativo negativo ali 161 mil então a gente vai ter que se desfazer de um jogador aqui ó deixa eu ver aqui ó no banco ou no banho eu vou fazer aqui ó deixa eu ver esse alexi tem quantos anos 24 nossa eu acho que vai ser esse se fabio alves é vai ser esse fabio alves aí ó tem outro aqui para esquecer não tem né é vou ter que vender esse fabio alves e não tá atuando aí na nossa equipe então bora vender aí para suprir ali nossa não é um vinho que ele tem um overall muito bom ela tem um overall ali 28 ali mas é tá com o overall dele só vai cair aí na reta final do campeonato na reta na reta final do campeonato para tentar que pegar hoje dois milhões será que dá para pegar dois milhões dele acho difícil mas bora tentar bora tentar dois milhões é é muito difícil uma equipe comprar um jogador por dois milhões que tem uma idade de 30 anos ali para pegar um milhão um milhão e setecentos um milhão e setecentos mil é também não quer então bora tentar pronto já de cara aqui ó um milhão um milhão acho aqui um milhão e quatrocentos mil bora ver aí como na nossa linha está difícil entender então um milhão e trezentos aí o milhão e trezentos pega a hora lá já pega vendido aí para ele essa equipe e cse csl para pegar agora a equipe do ramos com desfalque ali na zaga bora ver que vai igual tá igual ali é eu acho que é esse mesmo tinha a gente vai estar jogando muito bem com essa equipe vão que vão encontrar a equipe do do remo é isso galera rola com esse primeiro tempo ali contra a equipe do remo 00 aqui por enquanto dentro da nossa casa aí com a nossa equipe totalmente ali 15 milhões no estádio um bom público aí custei ali do público deixa eu ver aqui a gente tá jogando bem é tão dizendo bem se conhece setenta e cinco cento pós bola contra 25 3 chute contra 5 vamos para o segundo tempo 00 ali contra a equipe do remo será que pode ser um golzinho para a gente ali no finalzinho do jogo deixa eu ver aqui bora fazer uma mudança aqui nas laterais na lateral será é eu vou vou botar aqui como sempre aqui o botão lei botar aqui de lado aqui Gustavo mas que não seja disposto a instalar pendurado ali com amarelo chover no meu campo não não vou mudar no meu campo é só essa mudança ali mesmo nas laterais 00 ali contra a equipe do remo vai acabar o jogo e a conta a gente tá no finalzinho ali marlisson salvou a gente marlisson ali aos 50 minuto em galera aos 50 minuto ali do segundo tempo a gente conseguiu fazer o gozinho para ver aqui no próximo vídeo aí vamos pegar agora a equipe do sampaio correio galera mas vai ser no próximo vídeo porque tenho que gravar ali e para todos inscritos senão não vai ter vídeo hoje bora ver aqui ó um estamos aqui no g4 ali nossa muito bom com 53 pontos a gente está com uma boa vantagem aqui do da equipe aqui do volta redonda e um pouco uma vantagem mínima aqui só de três pontos aqui é três pontos é três pontos pontos não 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 três pontos quatro pontos pensei que estava com 50 pontos então ali com 149 então a gente tá quatro pontos aí de vantagem da equipe ali do nosso já até me esqueci eu acabei de ver aqui já me esqueci daqui dos do aça pronto já vi ali no próximo vídeo vamos pegar a equipe do sampaio correio galera eu sei o vídeo ficou um pouco pequeno aí mas tá bom tá bom quatro jogos aqui no próximo vídeo gente gente conseguiu a 4 vitória nossa não tem noção a gente começou mal o campeonato estamos aqui no g4 aqui ó tá tem uma esperança aqui da gente brigar aí pelo título e contra a equipe do tupi estamos ali estamos ali com três pontos ali de diferença deles a gente tem que ganhar ganhar para ele ganhar os próximos jogos estou sempre perdendo os jogos para a gente assumir a liderança os dois aqui é o cuiabá e o tupi também então galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo não deixa você se inscreve no canal tem seu like compartilha na rede social galera que os seus amigos e até o próximo vídeo fui